No tapa, Douglas! Foi no tapa essa bola do Borras! Cara, ele caprichou, foi lindo... Vamos pra alteração no Corinthians, Aline! Saindo realmente o Wesley com a camisa... Bola a bola pra Piro! Veio o Corinthians! Inteirinho no campo de ataque! Recuperou de novo o Corinthians! Piro! Deu tapinha, escapulindo ali do... Do Leonardo! Piro! Gustavo Mosquito! Daqui a pouco o Gustavo Silva, o Mosquito vem pra campo! Piro! Levantou! Pedro Rocha saiu do gol... Piro! Um dos jogadores... Tá viva essa bola! Vai no alto Ramon! Com muita dificuldade de acertar o passe... Aponte! Leonardo, perna esquerda, isolou! 48! Um sistema muito bem posicionado, porque se ficar cruzando essa bola daqui... Torcida do Corinthians vem junto! Piro! Piro escorre... Carro de novo com o Piro! Corinthians! Piro! Torcedor! Aqui na Nelkibic Arena! Pra Piro! Veio o Corinthians! Piro levantou o segundo palco! Quinta força! Passou do Corinthians! Mais um pontinho é melhor que nada! Piro! Corinto! I don't ever slow up! No, I don't take shit! I got no love! But the faith is... If you wanna play tough! And wanna hate this! I'll always show up! And make a statement! I don't ever slow up! No, I don't take shit! I got no love! E aí E aí E aí